Muito bem, estou aqui hoje com o Circeia, que é advogada internacional de Lisboa, Portugal, e está aqui para fazer a avaliação do perfil do Instagram. Então você que está nos assistindo agora, papel e caneta na mão, provavelmente treinada, tudo é aula, eu vou falar para ela aqui que certamente vai te ajudar também. Primeiro, Circeia, então se apresente aqui para que as pessoas possam te conhecer, quem é você, o que é que você faz? Ah, sim, primeiro eu quero agradecer, fiquei muito feliz em ter sido escolhida para poder ter o meu perfil avaliado, você é um grande profissional, realmente admiro muito o seu trabalho, parabéns. Bom, eu sou advogada no Brasil, Portugal, e atuo há mais de 10 anos com golpes relacionados ao meio virtual, à internet, também à nacionalidade portuguesa, enfim, brasileiros que vêm para Portugal, e utilizo o Instagram como uma continuidade também do meu trabalho para alcançar cada vez mais pessoas e também ajudar cada vez mais pessoas. Perfeito, perfeito. E olha, em tempos que vivemos hoje em dia, em que tantos golpes, eu nunca ouvi falar de tanto golpe de internet como hoje, né? Essa questão de WhatsApp, de Instagram, de redes sociais, uma pessoa se passa pela outra, pega o código, desabilita o código, você sente que esse mercado está aquecido em vários lugares? No Brasil a gente vê isso acontecendo, mas você que é uma advogada internacional, como é que você sente isso pelo mundo e outros lugares que você atua ou você conhece? Eu vou ser sincera, o Brasil realmente é um país onde tem, pelo tamanho do território também, onde tem uma maior quantidade e judicialização também para poder resolver essas questões. Portugal, por exemplo, quando nós temos um problema com cartão de crédito, um problema de compra não reconhecida, não chega nem a necessitar de uma reclamação, é só apontar para o banco que já é feito o estorno do valor. Então nós vemos essa diferença, na verdade, em lidar da forma administrativa, da forma extrajudicial com os casos. Com a telefonia móvel é a mesma coisa. Estou citando situações que são mais comuns de serem judicializadas, que é o direito do consumidor e também a questão dos golpes. Então é mais difícil. Como, por exemplo, esse golpe do Instagram, como o meu perfil está linkado com o telefone internacional, com o número internacional, já fica inviabilizado o golpe. Mas nem todos os brasileiros podem e tem motivo para ter isso. Então tem outros meios também de segurança que devem ser feitos. Isso tudo eu coloco no meu perfil também, gratuitamente, para a pessoa acessar e fazer. Perfeito. Você atua mais com pessoas, mais com empresas, com os dois? Como é a sua forma de atuação? Onde é que está o teu foco nisso? Mais com pessoas, tanto com outros colegas, advogados, que queiram atuar também na área, no direito digital, nessa parcela de mercado, quanto com o consumidor final, vamos dizer assim, consumidor final, não sendo o termo mais exato, que são as vítimas. Entendi. Então um advogado que queira entrar nesse meio digital e atuar nessa fatia, vamos dizer assim, você faz uma consultoria, uma mentoria, você prepara essa pessoa e coloca ele ali a par de tudo que precisa para trabalhar, para atuar nesse nicho, é isso? Exatamente, exatamente. Legal. E agora, como você está sentindo o movimento? A gente já sabe, vítimas são muitas, mas como você sente o movimento até entre os próprios advogados que estão descobrindo esse mercado hoje? Porque você que está no mercado há bastante tempo, para você chover no molhado é óbvio, né? Você já está vendo isso há muito tempo, mas quem está descobrindo isso agora, parece que nunca existiu, né? Direito digital, não sei se nem esse o termo, essa questão na internet. Como que você está vendo esse movimento nos profissionais, nos outros advogados? Eu estou vendo um movimento realmente intenso para aprender, para saber principalmente os termos que são utilizados, que depois vão ser utilizados nas decisões, mas o principal também é acostumar, vamos dizer assim, o judiciário também e as empresas, que são o principal foco, porque judicializar tudo também eu não vejo como um caminho positivo, mas os profissionais, isso é muito positivo, estão buscando estudar e se aprimorar na área e quanto mais pessoas praticando com qualidade o mesmo nicho, a mesma parcela de mercado, isso muda uma nação, com certeza. Sensacional. Então está feita a apresentação, fiquei curioso, é a gente que está no meio digital, no sentido de infoproduto, de tráfego pago, de anúncios, de muita exposição, a gente sempre tem que ficar ligado com essas coisas aí. Eu já xereto o seu perfil sem você saber, porque eu não sigo ninguém, né? Pelo nosso posicionamento da empresa, mas eu xereto muito o seu perfil ali para ver se tem alguma coisa para nós ali, é muito bom realmente. Vamos então para a avaliação, ressaltando que isso não é um sorteio, eu faço aquela ação, publico no meu feed para as pessoas se marcarem, marcarem as outras e tal, e eu olho, são muitos comentários, são, sei lá, 1500, 1800 comentários. É óbvio que eu não consigo ver todos. Então o que eu faço? Eu vou fazendo uma leitura, quando eu encontro 10, eu paro de ver, aí entre os 10 eu começo a olhar mais um pouco, separo 5, dos 5 eu separo 1 e escolho 1. Então realmente você foi escolhido. Tá? Muito obrigada, estou feliz. Vamos lá, vamos lá. Compartilhando a minha tela aqui então, para a gente olhar o perfil. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Estamos aqui, apareceu para você, né? Legal. Bom, primeiro ponto, primeiro ponto, o nome, Advogada Internacional. Achei uma baita ideia, é uma baita ideia, porque isso aqui facilita o trabalho de SEO, que é o sistema de busca, porque o Instagram também tem um sistema de busca, né? Se você vier aqui no pesquisar e digitar Marmita Fit Campinas, e aí tem, eu falo Campinas que eu estou aqui, né? Marmita Fit Campinas, e tem um perfil que chama Marmita Fit Campinas, a chance dele aparecer primeiro, para mim, é muito grande, no nome do perfil. Depois vem, o nome propriamente, que aparece aqui embaixo, que a gente escreve, que foi o que você fez. Então, uma baita sacada, porque é muito comum que as pessoas coloquem em cima, Nutri Juliana Maia, aqui em cima, e embaixo, Nutri Juliana Maia. Eu acho que é um pouco de desperdício, porque você pode utilizar os dois mecanismos para ser encontrada. Então, a primeira avaliação é um parabéns pelo nome, achei muito bom. Já diz do que se trata, né? Advogada Internacional, já diz do que se trata. E aqui vem embaixo o seu nome, Cicéia Macedo, Direito Digital. Então, ótimo em questão de endereço que você escolheu e o nome também. Parabéns por isso. Logo na bio, temos então, Atuo com golpes online. Agora, na verdade, isso aqui, você está vendo que não tem as bandeirinhas que você colocou? Sim, agora que eu estou vendo. Mas no celular aparece. No celular aparece. O computador, dependendo do navegador, na verdade aqui, nenhum meu abre, mas eu já vi navegador que abre isso. Mas na maioria, 99% não abre as bandeirinhas. Ele mostra aqui, EU, BR, FR, e tal, tal, tal. Então, os países que você coloca, quem está vendo pelo computador, mas poucas pessoas acessam pelo computador, tá? Mas quem acessa não vai entender. Vai ver, tipo, golpes online, o pessoal já não entendeu mais nada. Então, não teria outra maneira, na verdade. Como que você vai fazer para escrever o nome de todos os países aqui? Não vai caber. Então, só para que você saiba, caso venha uma pergunta, tipo, o que está escrito no seu feed depois do online? Não estranhe. É alguém que está acessando pelo computador e não entendeu. Então, se prepare para isso, tá? E são muitos países, né? Se fosse só, sei lá, Brasil, Portugal, seria muito mais fácil. Caberia Brasil, Portugal, mas são muitos países. Então, por hora, só fique atenta com isso porque pode acontecer. Atua com golpes, legal que está em maiúsculo, já diz também, chama atenção, na verdade. A pessoa chegou aqui com algum problema que tem relação com direito digital e ela sofreu um golpe, ela já está na primeira linha, ela já sabe do que se trata. Ajudo você na prática a atuar com direito digital. Aqui, para mim, vê se eu entendi direito, tá? Aqui é um recado para os colegas de profissão, para outros advogados. É isso? Isso, exatamente. Então, tá bom, perfeito, é um convite para os colegas, ajudo você na prática a atuar com direito digital. Então, o colega advogado quer aprender, aqui ele entende que é para ele. Mestrado, segurança da informação, na... Aqui é uma alta bateria. Aí seria a União Europeia, exatamente. Tá. Ok. Aula, zero reais. Sugestão aqui. É melhor a palavra grátis do que cifrão zero 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 zero. É melhor. Porque grátis, no subconsciente, já está... Tem um outro impacto de zero. Ok. Então, sugiro que você coloque aqui. Aula grátis e coloque... e troque esse cifrão aqui com esse zero pelo grátis. Vai ter um impacto visual e uma leitura imediata. Grátis, ninguém precisa fazer conta. Grátis é grátis. Ponto. Então, fica melhor do que o cifrão aqui. Ok. Mestrado, segurança da informação. Vamos lá. Essa informação que está aqui, para o colega advogado que quer, de repente, te contratar, para que você faça o treinamento com ele, isso aqui vai pesar para ele de zero a dez, pesa quanto? Olha, para alguns colegas, pesa na hora de... Na verdade, não tinha essa observação do mestrado aí, mas eu percebi um pouco que pesava na hora de ir para a aula ou não. De verificar essa amostra grátis que eu coloquei online. Ah, mas quem é essa pessoa? Será que eu clico? Será que eu não clico? Aí, eu coloquei por conta disso, mas realmente, assim, que realmente influencia na classe. Tá bom. Para o cliente final? Para o cliente zero. Zero. Então, tá. Aqui é um ponto de atenção, tá? Por que um ponto de atenção? A gente tem limite, você não consegue escrever mais a sua bio, ela deve estar lotada, está no limite do limite. Então, se você quiser deixar claro aqui na sua bio que você também atende o cliente final, vamos sempre chamar de cliente final, depois a gente vê um melhor nome para isso, tá? A vítima, vamos dizer assim. Se eu chego aqui pela primeira vez, me dá a impressão que você só trabalha com advogados e talvez eu não consiga te contratar com o problema que eu tive com o meu WhatsApp e o banco. Ah, ela trabalha só com advogados, porque aqui tem uma informação que, aí vem o ponto de atenção, poderia ser uma linha que deixa disponível o seu trabalho para a pessoa comum. e aí você vai ter que pesar, porque é escolha mesmo. Você vai possivelmente, possivelmente, diminuir um pouquinho dessa barra, vamos dizer assim, que você tem para os advogados, talvez, é um talvez também, é uma questão de medir, mas, por outro lado, você fica disponível para uma pessoa comum que queira te contratar. Eu pensaria bastante a respeito disso, porque já que você atua com os advogados e poderia atuar com pessoas comuns, eu deixaria essa linha para fazer uma frase que a pessoa pode te chamar também. Ah, ok, perfeito. Atua com golpes, ok, e ajudo você na prática, direito digital, mestrado, segurança e informação, tá, então ela atua com golpes, mas ela treina advogado, não é para mim, pode ser só para advogados, pode dar essa impressão, tá? Tá ok, tá ok, muito bem, aqui no aula, aula grátis, no lugar desse zero, e agora é um toque que vem de um toque que eu tenho. Depois do emoji, aqui está sem espaço, aqui está sem espaço, e aqui está sem espaço, é porque não coube ou porque pulou? Porque está explodindo já, não tem mais espaço. Tem espaço, né? Tá bom. Então, você tem três linhas sem espaço e uma com, tira dessa, fica toda sem. Tá bom. Que coisa, né? Eu podia deixar meu toque de fora da avaliação, mas eu não consigo. perfeito. Muito bem. ensinadireito.com.br, esse domínio é seu? Isso, é meu domínio. faz tempo que você comprou? Nossa, faz uns dez anos, seis anos, por aí. Seis, dez anos. Muito bom, parabéns. Por quê? O domínio, ele é como um terreno. Não importa o que você vai construir no terreno, se o terreno é seu, ninguém mais constrói nada lá. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Porque o domínio é finito. ensinadireito.com.br, ninguém, nunca mais, na vida, poderá comprar. É seu. Isso é muito bom. E um detalhe, eu tenho o advogadointernacional.com.br, eu vejo que para a finalidade também, do link também ser uma parte da bio, o ensinadireito funciona melhor para o objetivo que está ali, mas eu já coloquei advogado internacional também, quando o objetivo era outro. Perfeito. Que bom que você tem o outro também. Porque como o domínio é finito, o que eu poderia fazer? Ah, eu posso registrar, se eu quiser, o ensinadireito.net.br. Meu, não é usual, não é comum. Você vai ter que explicar para a pessoa o tempo todo, ó, é .net, não é .com.br. É chato demais. Então, ter o próprio domínio é uma grande atitude. E, meu, é muito barato. Você paga R$40 por ano para ter o domínio. E se você quiser pagar uma hospedagem de site, você vai pagar R$200 no ano para ter uma hospedagem. É muito barato ter. Você que está nos assistindo aqui, se não tem o seu domínio registrado, você precisa fazer isso. E eu vou fazer uma aula depois para explicar como funciona. Não precisa caçar nada, não. Depois fica aqui pelo meu Instagram que você vai aprender. Muito bem. Então, legal que você tem o domínio. Agora, vamos para a próxima etapa. Ah, ele está dando aqui, que o seu domínio não está verificado por algum motivo. Eu não lembro como faz para o domínio ficar verdinho aqui. Eu não sei se é dentro da configuração. Confere uma coisa depois, ver se a hora que você digitou o seu domínio no próprio Instagram, se você colocou HTTPS no comecinho. Tá, ok. Ou se está só HTTP. Porque esse Szinho de segurança é quando qualquer buscador Google, Instagram, ele sente que esse protocolo é um protocolo de segurança. E aí, ele deixa verdinho. Tá, ok. Vou verificar. Provavelmente é isso. Dá essa conferida. se não tiver o S lá, coloca o S. Ok. Vamos lá. Então, após a primeira etapa de Bill, vamos para a próxima aqui, que são os destaques. Eu gostei que você tem uma identidade, que são os desenhos aqui que você colocou. Achei legal. Pelos nomes, é uma pena, né, que o próprio Instagram, ele corta aqui os nomezinhos, mas dá para entender. Curso deve ser digital, medidas urgentes, talvez. Dá para ter uma noção, né, de tudo aqui. Vamos clicar aqui no primeiro. Muito bem. Uma semana atrás, você começou a acumular há pouco tempo, inclusive, né? Isso, foram os depoimentos de pessoas que eu ajudei. Perfeito. É. Tá, então, são os depoimentos aqui nessa aba. Muito bem. Isso. Então, uma sugestão. Prefiro que você escreva depoimento. Por quê? talvez a pessoa... Entendeu? A pessoa pode olhar e... Ah, deve ser um hack, deve ser um esqueminha, deve ser um truquezinho, um robozinho hack. Ela não vai entender. E depoimento vende muito. Depoimento da autoridade para nós, depoimento da segurança para as pessoas. Então, só de você escrever depoimento, pode melhorar a taxa de clique nesse seu destaque aqui. Tá ótimo. Então, o depoimento pode ser melhor. E aí, eu também trocaria o robozinho. Vê se você consegue colocar uma pessoinha, vê um desenho que tenha relação com isso para você. Mas o depoimento vai ser mais interessante. Curso digital, é esse o nome? Deixa eu ver. É digital, sei que é o nome do curso. Ah, tá. Esse é o curso seu? Só seu? Isso, é o que está no link da bio. Tá. aulas disponibilizadas hoje. Modos operando de golpe da troca do cartão, os temas, digital, se... O que tem aqui escrito na frente? Digital se, e aqui na frente? Signature, que é o outro que faz parte dele. É um order bump, é. Tá, digital se, signature, tá. O que é RGPD? É Regulamento Geral de Proteção de Dados. É o da União Europeia. Ah, tá, muito bem. Essa sua aula é para advogados? Sim, sim, essas aulas são para os alunos e eu sinalizei, eu passei a ter essa ideia de sinalizar nos stories que para quem for curioso também, não for aluno ainda, poder ir para o link da bio também. Ok. Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui. Esse é o curso, ok? Medidas urgentes. esse conteúdo e caso de conta invadida no Mercado Livre, você deve informar imediatamente no canal dentro do site. Tá o link direto deles. Então, aqui o SMS você pediu. É um modo do consumidor final entender para não enviar o SMS para golpistas por direct. Ok. eu gostei dessa ideia do Medidas Urgentes e acho que você poderia, se possível, fazer outras pesquisas ou trazer outras informações desse tipo. Por exemplo, eu caí no golpe do WhatsApp em dezembro de 2019, novembro para dezembro. Passei o SMS simples assim, como um patinho, caí como um patinho. E dificuldades da urgência, como você disse. Caramba, qual que é o e-mail do WhatsApp? Qual que é o link do suporte? Aonde tem como ligar? Tem como mandar e-mail? O que que se faz? A gente sai que nem louco procurando isso e não encontra. Se você conseguir montar uma central desses links do tipo golpe do WhatsApp, medidas urgentes, aí o link do suporte, o e-mail do suporte, golpe do Mercado Livre, golpe da OLX, todos esses golpes padrão. Se você conseguir identificar e separar os links urgentes e se você tiver um canal para isso, você vai ser uma fonte que todo mundo vai beber quando precisar de algum desespero e vão te recomendar muito. Então, fica esse insight para você. É muito legal essa ideia. Obrigada, Cassi. E o nome? Medidas urgentes. É porque está cortando, eu posso pensar em mudar ou posso deixar o mesmo? É porque corta. É, eu trocaria o nome para a pessoa saber diretamente o que é. Não sei se vai caber tudo, mas acho que o melhor nome é Cair no Golpe. Ah, ótimo. Cair no Golpe. Se eu cair, eu chego aqui e está escrito Cair no Golpe, eu sei que é para mim. Putz, é aqui que eu vou clicar. E aí no Carrossel, você pode fazer um Carrossel capricha. Faz um Carrossel caprichado, usa os 10 cards, a capa você vai escrever Cair no Golpe e agora. Ai, perfeita. Aí, na sequência, você vai falar Golpes do WhatsApp, dá as recomendações no card do Carrossel, as informações, etc. Escreve o link se for o caso. Depois, Golpe Mercado Livre, golpe dele. Pega os principais, faz um card de cada um, se tiver 0800 coloca, se tiver um e-mail coloca, se tiver um site, tudo que você tiver de informação. Meu, é um post de utilidade pública. Aí, você coloca ele numa campanha de distribuição de tráfego pago e o que eu faria, tá? Para você alcançar muita gente. Brasil e Portugal, segmentação zero. Todos. Homem, mulher, sem interesse nenhum. Por quê? O golpe não escolhe. No golpe não escolhe. Simples assim. E assim, de repente, ah, mas as pessoas que caem no golpe você geralmente tem acima de 45. Mas tem um filho, tem um sobrinho que pode olhar aquilo e falar, vó, olha aqui, mãe, cuidado, e eles começam a encaminhar. Então, esse seu post de utilidade pública é numa campanha de distribuição de conteúdo, sete reais por dia, por um mês. Ele vai, eu tenho certeza, ele vai viralizar, ele vai ser muito compartilhado, vão salvar muito, vão comentar te agradecendo demais e você vai trazer engajamento para o teu perfil. Porque literalmente é utilidade pública. Sabe quem postou isso esses dias? Minha esposa que me mandou, acho que foi o Ministério de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, alguma coisa assim. Você chegou a ver? Você pô, você soube disso? Não, não cheguei a ver. Eu vou te encaminhar porque eles fizeram um carrossel explicando passo a passo de quando você cai no golpe e como você faz para não cair. A galera começou a compartilhar. Eu nunca recebi um patrocínio de uma prefeitura, sabe, do Ministério Público. Nunca recebi isso. Começaram a me mandar. Assim, você trabalha com internet? Dá uma olhada nisso. Eu vou ver se está fácil aqui. Se não tiver, eu vou pesquisar depois para você e te mando para você modelar nesse formato aí porque eu fiquei espantado com o tanto de pessoas me mandando esse post. Foi realmente muita gente. Deixa eu ver se está fácil. Se não tiver, depois eu pesquiso. Foi sensacional. Obrigada. E isso numa campanha de distribuição para você, pode apostar. Você vai causar um efeito de viralizar com isso. É, não está fácil. Depois eu pesquiso. Eu vou mostrar com a sensação que na próxima rolada de stories aparece, mas não apareceu. Depois eu te mando. Muito bem. E é pela Business Manager que faz normal a campanha de tráfego? Você faz uma campanha de engajamento. Ok. Engajamento. Aí você vai nos públicos, deixa tudo aberto. Depois disso, você vai engajamento, público aberto, não com interesse nenhum, nada. E lá na hora do anúncio, você busca o post existente e pega o post que você fez no feed de forma natural, para ele rodar e ficar com a prova social no feed. Ok. E manda a bala e me conta. Obrigada, Cassio. Me conta que vai ser sensacional. Então, legal. O Medidas Urgentes já trouxe esse insight, trouxe essa ideia. Vamos ver o que é por aí. São passeios? Isso. Como eu coloquei as bandeirinhas e é advogada internacional, eu achei interessante colocar um link nos lugares também que eu estou apontando nas bandeirinhas. Ah, legal. Muito bem. Entendi. Mais um lifestyle, mais um pouco de você. Isso. Legal. Isso. Isso. Aqui é o convite para o curso. Olha, legal. O vídeo já está legendado. Está muito bom. Bacana. Foi. Vamos ver o próximo. Esse aqui é o... Esqueci o nome. Deixa eu ver o nome dele. Digitar publicações. Publicações... Sou eu com outras colegas também que são referência no assunto. São publicações no tocante a artigos jurídicos onde eu sou citada também porque também é importante para a classe verificar, né? Os colegas que você já fez, quais livros você já participou. Aí eu deixei essa parte para isso. Perfeito. Agora entendi. Olha só como a rede social ela tem umas pegadinhas, né? Publicações tem duas conotações. Como você está no Instagram a primeira conotação é tipo assim Ué, mas por que publicações está tudo publicado aqui? Porque publicações em redes sociais é uma coisa mas você está falando de publicações de artigos publicações de outras coisas é o outro sentido da palavra publicação. Então tudo bem porque o seu nicho é esse, né? Seu nicho é o nicho da advocacia então certamente o colega advogado que chega aqui ele vai entender que publicações é isso que você está falando. Um leigo a vítima o cliente final ele realmente pode confundir publicações com publicação que, né? Posso dizer a mesma coisa mas precisa mudar não. Precisa mudar não porque você está dentro do que você já faz. atuação aqui você está explicando um pouquinho do que você faz o que que é? Isso, isso eu estou explicando é como se fosse quem sou eu. Ah, muito bom. Ok, resolvi fazer também. Tá, ele está em atuação porque você está explicando como que é a sua atuação dentro do negócio. Isso, isso Tá, e-book É um e-book que eu tenho também O que isso significa MJP? É mestrado jurídico em Portugal Tá Ok Cuidado Cuidado é bom, hein? A palavra é boa É golpe criminosos se passam por advogados para roubar dinheiro total Ok Um aviso geral Criminosos se passam por advogados Tá certo Ok Não sei se você sabe talvez sim mas não custa falar Toda vez que você sobe você posta alguma coisa nos seus stories e adiciona em algum destaque esse destaque que você adiciona ele passa lá para o primeiro lugar Você sabe disso já? Já tinha reparado? Sim Tá Estou dizendo isso para você sempre manter na primeira vamos dizer na primeira dobra na primeira leva aqui os que são mais importantes para você Os principais Depoimentos é sempre legal estar ali entre o primeiro e o segundo os depoimentos tá mas o restante que você sentir que tem mais importância é legal estar ali quem sou eu você também está se apresentando falando qual foi o seu trabalho o que você faz Isso onde eu falo um pouco de pessoal também Muito bom Então show destaques aí você anotou as sugestões Anotei tudinho Muito bem Muito bem Tá Agora um negócio que é importante de a gente falar deixa eu colocar o meu zoom para baixo porque aqui esbarra num num vício do mercado e eu tenho meu posicionamento e eu vou falar a respeito dele Ah, eu te esqueci de elogiar a foto da Bill está muito boa muito profissional parabéns por isso também Obrigada Faz diferença Vamos lá Agora eu poderia te falar duas coisas da Bill quer dizer eu vou falar as duas uma que pode ser o pensamento de 99% das pessoas a outra que é o pensamento talvez de 1% que é o que eu me encaixo o que que 99% pode olhar aqui e pensar Nossa, que feio que bagunça nem parece que é uma advogada profissional olha que zona é normal que pensem assim por quê? porque você não está trabalhando com as paletas de cores do outono porque você não colocou um tom de folha seca sabe porque não está com aquela com aquele cheiro de pedra molhada uma viagem uma viagem eu não ligo para esse tipo de coisa e acredito que para o teu negócio o que vale realmente é a informação então se você tem a informação aqui que é o que está nítido você tem as informações você tem um post tem sequência de posts informativos se eu passo aqui rapidamente o que que a primeira coisa que eu penso caramba tem bastante coisa para eu ler eu vou seguir para não perder a pessoa depois eu volto para ler porque tem muita coisa e eu acho isso legal então é uma mistura realmente tem aqui tem fotos de lifestyle tem prints coisas que você está falando não sei nem o que está falando aqui e tem o que eu vejo de cara tem bastante notícia então você pelas manchetes eu vejo que você posta bastante notícia sei lá talvez coisas atualizadas uma nova modalidade de golpe alguma coisa que seja oficial você traz para cá então eu gosto dessa ideia é bem nativo é bem real não tem aquela cara amassada de agência sabe o dia da batata hoje vamos falar que a batata é muito interessante não informativo então eu gosto disso foi uma escolha consciente ou simplesmente é porque é corrido e você tem que fazer assim Cassim eu fiz vários testes no meu perfil desde que eu comecei a fazer uns testes há uns um ano um ano e meio então eu fiz isso eu fiz as postagens bonitas eu fiz as postagens algumas com mais vídeo algumas com menos vídeo e a que mais fez efeito é exatamente o que você acredita que você acabou de falar para o público que o que importa é realmente a informação então eu pego notícias internacionais que a pessoa não vê no Brasil algumas algumas vêm no Brasil e bastante objetivas hoje eu vi por exemplo uma etiqueta de stories eu falei gente se alguém pega essas informações e depois faz o golpe do WhatsApp não coloque a sua foto nessa etiqueta então assim aí não tem como eu fazer um post até teria teria maior tempo mas assim eu acho que não seria tão efetivo eu fui, printei e coloquei realmente a informação que eu queria então eu tive muito mais resposta da minha audiência aí estava mais bonitinho por exemplo tá vendo? eu estou tendo muito mais resposta agora que eu estou colocando de forma diferente eu fiz vários testes perfeito é isso mesmo é isso mesmo eu não sou absolutamente não sou contra agências não sou contra o feed organizado não sou contra a questão é sempre trazer a seguinte pergunta eu estou organizado e bonitinha porque é minha vaidade ou porque funciona muito pra mim? porque quem trabalha com moda tem que é diferente é estética quem trabalha com moda é estética dependendo do nicho que você está a estética faz diferença no seu nicho é informação então na real dane-se a estética você tem que ter a informação e parece muito real a sensação que dá aqui também é que a qualquer momento se eu comentar eu te mandar uma mensagem você vai responder pra mim isso também é uma coisa interessante é verdade o seguidor ele se sente próximo de você você deve fazer várias consultas muito entre aspas de graça ali do tipo olha está acontecendo isso acontecendo aquilo o que eu faço o que eu não faço ali é uma oportunidade de você ajudar alguém com uma informação mínima e fechar o negócio se for possível pra todo mundo viava pra todo mundo não é assim? exatamente atendo todo mundo do direct tudo que está ao meu alcance que é da minha área atendo com o maior prazer mostro as minhas publicações quem vai direto pro whatsapp eu pego uma publicação e que não conhece o meu instagram eu pego uma publicação minha do instagram onde tem o passo a passo aquela importância que você falou no início e colo no whatsapp então a pessoa não conhece o meu whatsapp passa a conhecer o whatsapp e ainda faz o passo a passo pra ajudá-la com o golpe sensacional sensacional está realmente ajudando resolvendo a vida da pessoa agora detalhes de dentro vamos clicar em alguns posts aqui isso que eu vou te falar agora é assim funciona pra mim e funciona pra outros perfis que são do meu nicho eu também faço muito post informativo eu falo sobre vendas sobre tráfego pago e sempre que eu faço isso foi uma coisa que eu adotei sempre que eu faço um post eu escrevo um artigo eu vou abrir aqui pra você e vou mostrar o que é e o porquê vou explicar o porquê porque não é uma regra pra mim tem funcionado vamos lá deixa eu pegar algum aqui aqui é um trecho de vídeo do Moré quando o vídeo fala por si só que nem aqui eu estou batendo papo com o Moré e está legendado aí eu faço só uma apresentação do que a pessoa vai ter vamos achar um post que tenha um artigo jornada esse aqui também é trecho do Moré do Xuxa CQ do Xuxa nichos vendas deixa eu ver do Zuckerberg pois bem o post por si só ele foi um sucesso um post absoluto que eu fiz de caso pensado obviamente ver insights vamos ver se ele vai mostrar seria legal se vocês conseguissem ver os números desse post eu não patrocinei porque eu fiquei com medo de fazer um anúncio com a cara do Zuckerberg e tomar um strike tá então é totalmente orgânico esse post alcançou 23 mil contas teve 220 encaminhamentos 152 salvamentos e 129 comentários 100% orgânico e nós sabemos que o orgânico hoje é 1% ele não entrega a não ser que seja uma coisa que saia que fuja muito da curva que é esse caso fugiu muito então teve esse alcance todo na página no perfil por hashtag etc então esse post alcançou muita gente mesmo a imagem já resolvendo e 90% das pessoas só leram isso aqui eu me sinto na obrigação e na função de escrever um artigo então todo esse texto aqui que tem técnicas de cópia tem tudo que é preciso tem os gatilhos mas ele é totalmente informativo totalmente o CEO sei lá o cara que manda no marketing ou no Instagram ele publicou recentemente que o Instagram ia ser uma mídia voltada para vídeos não mais uma mídia de fotos então incentivando as pessoas com vídeos com Reels com os Stories e tudo mais e sempre incentivando os vídeos só que tem o seguinte o Instagram pode falar o que quiser se eu tenho uma audiência que gosta de ler artigos e está comigo eles não vão passar a só gostar de vídeo porque o Instagram quer então eu não quero abandonar os leitores porque eu sei que quem lê um artigo meu ele está interessado no que eu estou falando ele está conectado comigo você não vai ler um artigo de um cara que você acha o maior zerroela do planeta ah eu vou ler aqui duas páginas de um babaca ninguém vai ler a pessoa vai ler duas páginas de quem ela gosta de quem ela segue de quem ela acredita então eu adotei essa história de tudo que eu vou postar que é informativo eu coloco um artigo e me rende muita coisa muita coisa o posicionamento das pessoas os comentários das pessoas elas também devolvem com textos mais longos está vendo olha só textos de duas linhas às vezes são perguntas exemplo direct eu concordo eu encaminhei é isso mesmo eu marquei não sei quem enfim e a coisa vai acontecendo olha o tamanho do comentário porque a pessoa até se sente pouca assim gerou esse conteúdo ele escreveu tudo isso isso me ajudou ela devolve mais para você então quanto mais você dá mais você tem então pensando nisso é uma postura que eu adaptei vou ver se eu pego só mais um para não falar que foi o único post aqui ah, vídeo com moreto tudo que é vídeo não tem vamos pegar vou pegar o texto de uma live quem não é visto não é comprado olha isso isso aqui é o Instagram galera normalmente quem está por oba-oba entretenimento vem aqui para ver dancinha quem vai parar para ler um artigo de marketing sobre vendas quem se interessa por marketing e por vendas e eu quero vender para quem se interessa por isso logo leva esse insight para você isca de sardinha atrai sardinha isca de tubarão atrai tubarão que isca você está jogando? quem você quer fisgar? sabe? ah, mas vamos supor poxa, mas está cheio de sardinha no Instagram você jogou uma isca de tubarão está bom se eu pescar um tubarão está ótimo eu não quero 500 sardinhas eu quero um tubarão e quando a gente escreve ou quando a gente posta é isso que a gente faz joga uma isca no meio do mar que é a rede social então leva isso para você pelo seguinte olhando nos seus posts eu senti que você pode melhorar essa questão sim ó você tem instalado um anti-malware ou um antivírus? corre, instala fonte ou é digital se você aproveitasse isso aqui para fazer um pequeno artigo na medida que você conseguir ou puder tiver tempo de escrever falando mais sobre e abrindo mais o assunto você prende mais a pessoa dentro do seu Instagram com essa imagem aberta ela passa mais tempo sem rolar o feed para o outro coleguinha então você vai ganhando uma certa reputação com o próprio Instagram o que é bom nunca é ruim e você se posiciona como uma pessoa que traz informação eu preciso ler se a Circeia escreveu aqui sobre esse negócio aqui de antivírus deixa eu ler então não economize não economize muito bom esse seu apontamento Cassim porque eu escrevia realmente pegava o material internacional escrevia e por achar agora por achar recentemente que não teria influência ou que não fossem ler eu parei de fazer exatamente isso não comecei a fazer essa linkagem muito interessante você falar sobre isso eu vou voltar realmente a fazer eu não sabia que tinha uma grande influência no próprio Instagram eu usava e parei por achar realmente que ninguém por ser uma rede social muito celere achar que alguém fosse parar no post olha o pensamento aí parei de fazer perfeito mas é normal inclusive é o que a rede quer que a gente faça eles querem que as pessoas passem mais tempo por que as pessoas estão incentivando a empresa está incentivando vídeos porque se tem um vídeo de 7 minutos e o vídeo é minimamente atrativo para uma pessoa ela fica 7 minutos com a tela congelada ali assistindo e aí vamos lá vamos falar um pouquinho disso do que eu conheço ninguém sabe tudo mas eu conheço um pouco sobre esse assunto do que eu conheço sobre o algoritmo e as intenções das empresas digitais é sempre assim quando o produto é de graça você é o produto vendido bingo ah o Instagram é de graça eu faço tudo que eu quero eu posto um monte de coisa tá bom toda vez que você posta você gera conteúdo para a rede se eu te incentivo a gerar muito conteúdo para a rede significa que você passa muito tempo na rede gerando conteúdo mas não basta isso um conteúdo que você faz se você é boa naquilo e espalha muito você atrai 10 pessoas para passarem mais tempo dentro do seu conteúdo e quando 11 pessoas você mais 10 passam tempo no Instagram eu pego os meus números e vou lá para a Amazon e apresento uma proposta de venda de propaganda do tipo olha eu tenho 11 milhões de usuários só na cidade de São Paulo e eles passam cerca de 6 horas no Instagram todos os dias você não acha que você deveria anunciar aqui não? essa conversa ela é internética ela não é assim claramente são dados vai anunciar na rede Globo você vai pedir quais são os números da audiência quanto tempo passam qual é a média das pessoas a média de idade que tipo de público para passar o teu produto logo uma rede social que incentiva o usuário a gerar conteúdo igual agora o Instagram vai pagar por visualizações dos Reels a cada 100 mil views ganha sei lá quantos dólares o Instagram vai pagar por isso por quê? porque o Instagram quer que a Circea e milhares de pessoas milhões de pessoas produzam muito conteúdo para que as pessoas assistam para que ninguém saia da rede se o Instagram esvaziar o Instagram não vende anúncio onde não tem atenção não tem dinheiro o dinheiro flui para onde a atenção está por que foi muito mais caro anunciar na Globo no passado do que agora que tem a internet? porque a atenção está dividida por que a Globo é mais cara do que a TV local do bairro da cidade? porque tem mais atenção na Globo e menos no jornal da cidade enfim onde tem atenção tem dinheiro logo tem um incentivo para gerar conteúdo agora não podemos esquecer daquela galera que a gente cativou daquela galera que a gente educou e que espera da gente e isso não é a Circea é para nos tornar escravos da nossa audiência pelo contrário é para honrar eu tenho uma audiência na minha audiência tem alunos compradores interessados xeretas espiões e haters todo mundo tem isso mas eu vou honrar quem me segue porque gosta do conteúdo porque você já viu live um monte de coisa minha não tem e-mail as conversas eu estou aqui para vender eu estou aqui fazer firula se eu faço um baita de um artigo toma meu tempo meu tempo é caro meu tempo eu poderia estar eu poderia estar na academia mas eu poderia estar lá se eu paro duas horas para escrever um artigo me custa tempo, energia, dinheiro e se me custa eu quero retorno eu quero vender então quando eu faço um baita de um artigo a minha intenção é eu ajudo quem gosta muito compra essa é a ideia então não vamos esquecer dessa galera volte a escrever capriche nos textos porque tem a galera que está ali que quer continuar lendo e tem a galera nova que vai começar a chegar e se a pessoa sempre ver um post e uma linha um post e uma linha ela pode falar assim ah legal outro dia eu volto se ela ver um post e um artigo um post e um artigo um post e um artigo ela fala eu vou seguir porque tem tanta coisa massa aqui que eu preciso ver depois aí ela segue você para mais coisas beleza? muito bom ótima dica Cassinho obrigada isso aqui é sensacional bom passamos de feed você deixa eu ver aqui tinha um outro post que eu separei para falar uma coisa deixa eu achar ele aqui acho que era um vídeo cadê isso aqui é um não é de baixo isso aqui é um isso procedimento de autenticação isso isso aqui eu não sei os seus números de insights você que vai ter acesso a isso você lembra se esse vídeo teve um alcance bom se ele teve bastante compartilhamento você lembra dos números dele? não lembro eu acho que ficou em dois mil dois K tá porque eu estou com outro que eu estou usando o celular não tem como ver agora não tem como te responder agora mas não tem eu tenho alguns que ficam entre dois cinco outros dependendo ficam menos se não for o meu rosto falando começando a falar direto o problema o golpe eu acho que eu não prendo tanta atenção assim se for por exemplo print de alguma coisa aí tem pouquíssimas visualizações perfeito é isso mesmo e a gente fala pelo seguinte esse aqui que eu li ele é um post de utilidade pública ele é um post que as pessoas podem compartilhar e aí vem o que eu quero te falar por fim aqui nesse nosso encontro de avaliação todo post todo faz uma revisão os que já estão postados precisa ter um comando tem que ter um call to action e eu não vi isso nos seus posts principalmente nesse olha como é simples você vai dobrar a quantidade de alcança desse post quando acabar aqui está uma chuva de invasões embaixo compartilhe com alguém que você sabe que precisa aprender saber disso saber disso compartilhe compartilhe esse post e ajuda alguém a não cair no golpe tem que ter um comando pode ser compartilhe com alguém pode ser marque alguém aqui nos comentários para que essa pessoa também aprenda isso coloque um call to action claro de comando para que a sua notícia para que essa informação que você está dando aqui para que ela alcance mais pessoas tem que ter call to action tem que ter vai fazer uma diferença brutal para você em alcance em quantidade de pessoas chegando e sensacional tá muito bom é isso mulher é isso muito bom são assim eu poderia dizer acabou rápido acabou rápido já estamos aqui está dando quase uma hora já é uma visão geral do teu perfil são ajustes você tem um foguete na mão e a gente não precisou construir o foguete ou o combustível nada disso a gente saiu apertando um monte de parafuso em volta dele sabe é apertar parafuso mesmo para fixar para a coisa decolar literalmente para a coisa decolar muito bom perfeito Cassim eu quero agradecer demais você é um profissional como eu já falei que eu admiro muito e foi incrível e toda e muita eu observo muito os profissionais na questão da seriedade também e manter aquela seriedade aquele foco e eu vejo muito isso não vejo vou ser sincera não estou puxando para o sardinha não não vejo em mais ninguém do nicho tanta seriedade dessa forma parabéns e muito obrigada fico muito feliz de ter participado de ter sido escolhida fico muito contente já vou a partir de hoje já aplicar absolutamente tudo que show obrigado pelo feedback o nicho é grande se você fala que eu sou o maior para você já estou me achando um pouquinho aqui o nicho é muito grande tem muita gente falando disso eu tenho os meus mentores do digital também participei de todos os treinamentos de todos esses caras gigantes do Brasil de negócios digitais compro livros internacionais sobre tráfego pago enfim e a gente sabe que tem uma galera que está no jogo de verdade e a gente sabe que tem uma galera que está no jogo para fazer um sempre tem sempre tem e que bom o nome disso é vida a vida é assim tem em tudo é verdade muito bem conta sempre comigo por aqui assim que esse material estiver editado você que está nos vendo aqui agora eu sempre peço isso comente aqui no Instagram no YouTube onde você estiver vendo esse vídeo qual insight te trouxe essa avaliação de perfil porque como eu disse no começo para uma mente treinada tudo é aula você pega uma coisa daqui outra coisa dali outra coisa dali e você ganhou essa avaliação junto com a Circeia porque certamente o que eu disse para a Circeia aqui serve para 99% de quem está assistindo independente do nicho independente do nicho é isso querida muito obrigado muito obrigada Cassim tenha um ótimo dia e sucesso valeu tamo junto até mais obrigada tchau